Pronto, irmão. Isso entra bem? Glória, aleluia, sinto a Jesus. Ele tem brilhante, aceita a Deus. Seu forte braço deslusterá. E o novo homem defenderá. Glória, aleluia, como eu farei. Paz e a paz, o meu Senhor. Então, irmão, amarece, o seu glorioso a te esplendor. Lindo. Quando eu tirar a orquestra, presta bem atenção, que eu sei que é difícil às vezes de ver, né? Mas tirou para a orquestra, vamos só ouvir as vozes. Quando as vozes estiverem cantando, sempre no andamento que a orquestra vinha vindo, tá? Para não atrasar, depois nós entramos novamente. Pronto? Segunda. Todos? Glória, aleluia, santo é o Senhor. Vem, 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 amor. Vem, vem, santo. Ele tem amor. Vem, vem, amor. Vem, o seguro é o seu poder. Este mundo posso vencer Glória a Ele Fazer a paz Amém, Senhor Leitão e pau E vencerei No céu glorioso A desprengou Glória a Ele Aleluia Amo ao Senhor Quero ser vivo Com todo o fervor Em Sua glória Eu estarei E junto aos santos Habitarei Glória e aleluia Com o tempo arei Passe a paz O meu Senhor Então igual Glória a Deus 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 E a Deus Glória a Deus Camila a Deus Família das Madeiras Desde a flauta Até o saques barítono Cantando a segunda Todos cantem junto com eles Dosa vinha intensidade Amado Para não sobressaia a voz Pronto Amém. 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 Agora a terceira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Amém. Força. São bons, eleitos seus. Vivamos do morreu do Salvador. Isso! Estamos nunca precisando de pensar o que está escrito aí. É? Vamos lá? É bom viver, irmãos, ao nosso Senhor, como eu desejo fiéis. Amém, amém, amém. 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 E o amor que viva, e te fugirá. Isso, nós vamos para a segunda estrofe. Valorize um pouquinho mais essa firmata do final, do acabamento. Isso dá um belezamento na música, decresce o som, vai acabar. Nós vamos voltar para a próxima estrofe. Fica fechando isso aí, fica lindo. Vai. Fica fechando isso aí, fica lindo. 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 Amém. 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 Pode ser? Tem dois? Pode ser. Um violino e uma clarinete. Glória a Deus! Glória a Deus! Então vai tocar nossa irmã do órgão. Os dois irmãos aqui tocando, um violino e uma clarinete. E eles vão cantar por sinais. Glória a Deus! Pode ser a terceira estrofe. Maravilha. Então vai ter dois violinos. Nós vamos só ouvir da glória a Deus na comunhão. Eles vão cantar em sinais a terceira estrofe. Isso. Glória a Deus! Pode começar? Pode começar? Pode começar? Vamos? Amém. 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 Jesus, Cristo, o nomeiro, Ele tem o seu todo no céu, Ele é justo, o fiel verdadeiro, Ele fará o nosso nome e o seu desejo. Lindo, segue a terceira, desse jeito, desse capricho, não descansa no capricho não, vai. Amém. 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 Mais um hino depois do mundo. Mais um hino depois. Mais um hino depois do mundo. 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 Mais um hino depois do mundo.